Encharca o poncho Os finalistas do 19º Canto Moleque da Canção Nativa de Candiota Simbolizam o suplício Num passo lento e solito Em TVE, nos festivais, você confere os classificados E os vencedores das categorias feminino e masculino Mas tenho a estrada que há tempos conheço Sou um pássaro perdido Vagando sem ter sentido TVE, nos festivais, neste sábado ao meio-dia